Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da rosa azul reflete sobre o destino. O filósofo Sêneca dizia, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Ele entendia o destino como uma escolha, uma rota a ser traçada. Por um tempo, o termo latino factum, destinava-se e se traduzia como destino. É entendido como aquilo que foi predito ou falado por um oráculo acerca do futuro. Hoje em dia, passou a ser entendido como sorte, algo do qual não podemos interferir ou escapar, como se estivéssemos abaixo de uma força superior e irresistível que rege o curso dos acontecimentos e a vida dos homens. Por isso, muitas pessoas acreditam ser marionetes de um poder superior. Algumas espiritualidades afirmam que o destino exige a supressão da liberdade. A enciclopédia luso-brasileira de filosofia, em vez de falar sobre destino, usa o termo providência, para dizer que Deus tem, sob domínio absoluto, o mundo e os homens, e os rege conforme as próprias leis. E, portanto, governa o homem livre, segundo a sua liberdade, guiando-o abaixo de sua poderosa mão e do seu amor de pai, governando e respeitando a liberdade e as escolhas humanas. Tracemos o nosso destino com liberdade de escolhas. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.